Pessoal, hoje eu tô aqui, cara, com esse rapaz que não aparece aqui há muito tempo, que é o Dream Brasileiro. Risão, como é que você tá, meu querido? Quanto tempo que eu não apareço aqui nesse canalzinho aqui, mano, saudades. Mano, muito melhor que sua presença, só não sei se eu olho pra cá ou pra tua barriga, mano. Que aí? Então, mano, aí, por enquanto eu olho pra minha barriga, mano. Daqui a pouco eu vou trocar de roupa aí, eu vou tirar o outfit aqui, daí eu volto a ser relém anormal. Eita! Que isso, cara? Que isso? Peraí, mano, pode ficar aí. Geleia, ah, não, tu acabou de baixar o negócio. Mano, o negócio é o seguinte. Pessoal, hoje a gente vai jogar Minecraft, mas tudo que você quebra, o drop é totalmente aleatório. Olha só esse aqui, ó. Mano, caiu no trilho. Duplicador de trilho. Ô, mano, nova fase de trilho. Que isso? Ô, Geleia, peraí. É impressão minha, cara, toda vez que... Ih, travou. Travou. Mano, travou o mapa. Que isso, velho. Ô, velho, o que que tu quebrou aí, mano? Travou o mapa. Quebrou a madeira, veio... Eu tô com o inventário todo disso aqui, ó. Mano, o meu também. O meu também. Peraí, eu vou dar o comando aqui, cara, pra limpar o inventário da gente. Tá lotado aqui, mano, o meu inventário também. Mano. Que isso? Então, mano, vamos tentar jogar aqui. Cara, a madeira deu carne, não foi? Deixa eu até conferir se foi isso mesmo. Drops, tipo, o número de drops também é aleatório, entendeu? Boa. Eu acho que é isso, mano. Porque naquela hora eu tinha pego, acho que foi quatro carnes, agora foi treze. Só que agora a gente tem que descobrir... O inventário inteiro. Só que agora a gente tem que ver como vai pegar madeira. O que foi? Que isso, mano? Como tu conseguiu isso? Vamos, vamos. Que isso, cara? Ó, tá prestes... Ouro. Ouro, ouro. Como? Que isso, velho. Ah, peraí, mano. E se a gente quebrar também pode vir graveto. Pode? É, eu acho que pode vir graveto da folha, né? Ou não? Não, mas como ela mudou, não vai vir graveto, entendeu? Ah, é verdade, é verdade. Ah, uma florzinha vermelha aqui, mano. Eu vou ver o que vai vir. Vê o abóbora. Tá, eu encontrei aqui um cogumelo, mano. Deixa eu ver o que vai vir nele também. Eita, cadê você, Guizão? Eita, peraí. Ó, eu tô te vendo, tô te vendo. Deixa eu chegar aí do outro lado. Ó, geleia, o cogumelo, ele me deu carne de coelha assada já, mano. Oxe. Ó, aí sim, mano. Aí é bom. Tá, eu vou quebrar mais cogumelo aqui, então, mano. Ô, geleia, peraí, eu tive a ideia agora, velho. E se tu pegar essa abóbora, colocar no chão e quebrar de novo? Nossa, é verdade. Também tem a carne, o ouro, eu tenho... É, mas a gente não tem madeira, né? Eita. Eita. Mano, essa é interessante. Essa é legal, velho. Essa é legal. Você tem um pouco dos aleatórios? Ué, ué. Ó, peraí, deixa eu tomar aqui também. Não, eu tô sem fome, velho. Eita, mano. Tá, olha só o que dá pra quebrar, mano. Quebra isso aí, velho. Essa plantinha aí. Ah, não... Ah, não deu pra nada, mano. Que isso? Ó, e naquela hora lá, velho, que me deu... Foi essa carne de coelho? Foi o cogumelo marrom, cara. A gente pode também testar o cogumelo vermelho. Beleza. Ó, eu achei aqui uma... Consegui um monte de glowstone, velho. Que isso? Mano, peraí, eu vou dar um TP pra tu, mano. Ah, tá na minha frente, velho. Eu não vi. Quebra o glowstone. Vamos ver. Eita, não travou. Que isso? Ô, mano, isso aqui é porção de quê? Mano, eu tive que eliminar. Geleia, tu pegou alguma porção dessa? Não, mano. Ó, melhorou, melhorou. Pega aí agora. Olha o nome da poção. Eu nunca vi. Oxi, poção não craftável. Ué, cara, que poção é essa? Eu nunca vi isso aqui na minha vida, mano. Eu sei craftar, não dá, né? É, isso aí todo mundo sabe. Beleza. Como é que eu consegui madeira? Tem uma vila aqui, velho. Ô, louco, mano. E vila tem muito bloco. Tem bloco de feno, tem cobostone. Também tem até a cana-de-açúcar e trigo. Eita, velho. Eu vou quebrar... Ah, não. Ah, não. Eita, velho, que nada a ver. Que nada a ver. Eu vou quebrar a cana-de-açúcar. Deu abóbora também, ó. Mano, posso limpar o nosso inventário? Ô, por favor, faça isso, por favor. Deixa eu salvar os ouros e esses olhos do fim aqui, mano, nessa comida. Joga aí também fora. É, eu joguei a comida. Vai, pode ir, pode limpar. Beleza, mano. Beleza. Ó, a cana-de-açúcar, a geléia, também deu abóbora, mano. Qual foi a outra coisa que tu quebrou que deu abóbora também? Mas deu abóbora como? A minha veio abóbora talhada. Ah, peraí. Essa aqui é... Eita, travou. Eita. É, também é abóbora talhada aqui, mano. Eu tô quebrando aqui um alçapão, mano. O alçapão vai vir alguma coisa da hora. Tá, eu vou quebrar o... Ah, mas... Meu Deus! Ei, mano, veio lã. Ah, veio muita lã, velho. Nossa, ficou tudo bugado. Que isso? Que... Ô, geléia, eu vou quebrar uma cama azul. Será que tem diferença entre as cores da cama? Aham? Tipo, porque tem cama azul, vermelha. Vamos ver. Tô quebrando. Tem areia aqui, velho. Vou quebrar areia, velho. Tem alga. Tem um monte de coisa aqui pra testar no rio, mano. Mano, eu vou quebrar uma crafting table. Areia, areia. Veio primarino. Uma crafting table. Veio o baiacu. Sério? Aham, consegui 13. Caramba. Tá, eu vou quebrar também cascalho e argila, mano. Boa, boa. Eu vou quebrar a fogueira. Tá, velho. Mano, a gente tá muito... Nossa, isso aqui é muito legal, mano. Eita, mano. A fogueira já leva. Viu aquele choro, choro flower? Aquela florzinha do fim? Opa, consegui tocha aqui. Lágrima de ghast. Hum. Que alerta. Consegui quartos. A gente precisa de uma picareta pra quebrar o quartos. Pra ver o que vem no quartos. Boa, eu vou quebrar o trigo. Eita, mano. Travou, travou. Travou. Aqui não, ainda não. Mano, mano. Usa o comando, gelé, que eu não consigo não pra limpar o chão, por favor, velho. Meu Minecraft vai fechar a qualquer momento. Foi, foi, foi. Já limpei, já limpei. E ainda tá o mouse aqui girando, mano. Eita, mano. Mas como? Eu já limpei tudo, velho. Eu acho que meu Minecraft faleceu, gelé. Não quer voltar. Não quer voltar, mano. E dropou o olho do fim também aqui. Tá, peraí. Eu vou fechar e abrir de novo aqui o Minecraft, pessoal. Gelé, eu tava pensando no seguinte, cara. Como que será os drops lá do Nether, mano? Eita, mano. Eu quero ver, velho. Só que a gente não testou ainda a pedra, Guizão. Vai fazer no portal, que eu vou quebrar aqui um negócio agora. Beleza. Eu vou fazer aqui, então, o portal. Aí tu quebrei e me avisa. Eu pexi. É o mesmo. Como assim, cara? Mano, como assim, velho? Pedra da peixe agora? Ó, gelé, é portal criado, meu querido. Eita, mano. Vamos lá, então, velho. Vamos lá, mano. Lá tem Nether Rec. Glowstone a gente já conseguiu ver. Aí tem muita coisa interessante no Nether. Eita, a gente spawnou no Nether. Beleza, mano. Ó, chegamos. Beleza, beleza. Ó, ó, vou quebrar na D-Rack aqui. Ah, beleza. Kelp. Viu, Kelp. Só que aqui também tem, ó. Isso aqui, como é o nome disso aqui? Tu lembra? Mano, é basalto, velho. Basalto. Oxi, deu pedra, mano. Oxi. Aí quebra a pedra e veio um peixe. Beleza, mano. Beleza. Caraca, mano. Que loucura, velho. Eita. Ah, é o gancho de armadilha, mano. Ó, velho, eu queria encontrar, mano. Acho que é um bastião ou, se não, uma fortaleza do Nether, cara. Tem uns blocos diferenciados lá também. Tá, então vamos caçar isso aí, Guizão. Vamos, vamos. Ó, pessoal, a gente já tá aqui, cara, numa fortaleza do... Eu ia falar do fim do Nether. E, mano, já tô morrendo aqui, velho. Me ajuda aí, Geléia. Tô indo, tô indo, tô indo, Guizão. Bata pro cara. Pera aí. Vai, vai. Ó, vai, vai. O que ele vai dar? Meu Deus. Mano, até o esmob, cara. Vai, foi. Até o esmob, troca coisa diferente, tu viu? Olha isso. Mano, ele deu o cacto. Mano, se eu colocasse água no Nether, ia ficar com cara contigo. Ó, Guizão. Ah! Eu pensava que era ouro, mano. Eu ia falar, o ouro tá dropando normal, só que é batata. Pelo menos deu muita comida isso aqui. Tá, mano. Ó, tem mais uma coisa que dá pra gente testar, velho. O quê? Que o esqueleto Itter vai dropar, mano. Vamos ver se a gente encontrou aqui. É uma boa. E eu tô ouvindo Magma Cube por aqui também, hein. Hum, tá, já achei o esqueleto, mano. Boa, bate nele, bate nele. Eita, tem muito. Vai. Nossa, Vitória Regi. Ô, mano, os bichos estão tudo dropa planta, velho. Um dropa o cacto, o outro dropa a Vitória Regi. Vamos bater no ping, né, aqui também, velho. Boa, vamos ter... Eita, corre, corre. Corre um pouco, eu vou te ajudar. Tá vindo tudo. Nada. É, vamos. Ó, e geleia, pra finalizar, tem aqui o cogumelo vermelho, cara, que eu só encontrei o marrom. Vamos ver. Tá, mano. Vai lá então, Guizão. É o quê? Que negócio aleatório. Aí, pessoal, é basicamente isso, mano. Ah, não, tu caiu. Ah, não. Eu drogtei. Que isso. Mas, pessoal, é basicamente isso, cara. Tudo que a gente quebra é um drop aleatório aqui no Minecraft. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. E se você curtiu, deixa o like e se inscreve em dois canais, porque a meta é um milhão aqui no YouTube, hein, geleia? É isso aí, mano. E não tá muito longe, hein, Guizão? Tá não, mano. Cada dia tá mais perto. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho